Uma noite de música clássica e de música popular. É o show de Plácido Domingo Júnior e Nádia Figueiredo, daqui a pouco no Teatro de Santa Isabel, no Recife. E a repórter Daniele Fonseca está, neste momento, acompanhando a passagem de som da dupla. Oi, Daniele, boa noite pra você. Oi, Meire, boa noite pra você e pra todos. Plácido Domingo Júnior e Nádia Figueiredo vão apresentar o show chamado Juntos. Eles estão em um turnê internacional aqui no Recife. Acontece hoje e amanhã, às 8h30 da noite, no Teatro de Santa Isabel. Durante as apresentações, eles prometem músicas brasileiras e clássicos italianos, franceses e americanos. O mexicano Plácido Domingo Júnior já compôs músicas para artistas como Luciano Pavarotti e Diana Ross. A mineira Nádia Figueiredo começou a cantar aos 10 anos de idade e atualmente se dedica a um projeto que tem interpretações em latim, francês, inglês e vários idiomas. E o mexicano Plácido Domingo Júnior é filho do também chamado Plácido Domingo. Os ingressos para o show que acontece hoje e amanhã, às 8h30 da noite, aqui no Teatro de Santa Isabel, custam 250 reais. Meire, essa música é sublime. A gente vai encerrando, nós ficamos por aqui. Pra você, uma boa noite e até amanhã. A gente vai encerrando, nós ficamos por aqui.